Deixa eu acionar nossos colegas aqui, novidade no caso do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Vocês lembram que apareceu até um vídeo na época, ele falando que estava com a mulher? Agora eu nem lembro se ele estava falando que estava com um relacionamento amoroso, mas ele estava sendo ameaçado pelos bandidos que fizeram ele gravar aquele vídeo. Ah, é como se ela fosse casada. Bom, a polícia capturou o quinto acusado de sequestrar o Marcelinho, a amiga dele, e que estão envolvidos nesse crime. O Marcelo Bittencourt vai explicar pra gente. Ô, Bita, eu estou aqui tentando buscar na memória, mas foi isso, né? Quando se deram conta de que era o Marcelinho Carioca, divulgaram um vídeo, obrigaram esse homem a falar, não, é que eu estava me relacionando com a mulher casada. Mas no final das contas, nem era nada disso, ele estava sendo obrigado a contar aquela história. Bita, contigo. Exatamente, viu, Felipe? Os bandidos, o bando, né? São sete acusados, né? Três ainda permanecem foragidos, inclusive a justiça já tornou todos réus, né? A justiça já decretou todos como réus. Os presos, aliás, os dois ainda permanecem foragidos, mas a história era essa. Eles sequestraram o Marcelinho, que foi na casa desta amiga, ele que trabalhava como secretário em uma prefeitura aqui mesmo da região, e o casal ali, os dois, né? Os dois amigos, o Marcelinho e a Thaís Alcântara, foram levados para um cativeiro. O Marcelinho foi obrigado a gravar um vídeo, dizendo que se relacionou de forma errônea, porque a mulher teria um relacionamento, era casada, mas tudo para despistar a ação da polícia. Só que os policiais militares do Itacoacetuba conseguiram localizar o cativeiro, foi uma ação muito rápida. Quatro pessoas na ocasião foram presas, outros três conseguiram fugir, mas já foram identificados e acabou de sair uma outra prisão agora. E aí veio à tona, tudo era uma grande farsa, era um modo de chamar a atenção da polícia, tirar o foco da polícia, mas a ação dos policiais ali de Itacoacetuba e também a Polícia Militar de Itacoacetuba conseguiu aí chegar até esse cativeiro. O Marcelinho saiu extremamente abalado, foi agredido, o olho deles roxo, a moça ficava com ele extremamente abalada, depois tudo veio à tona. Portanto, a justiça já decretou os sete como réus e agora vai esperar o julgamento. Dois ainda permanecem foragidos, Felipe. Obrigado, Bita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.